Eu peço para o vereador Aurélio Miguel abandonar essa ideia de querer entrar na justiça contra as medidas tomadas para a Copa ser aberta aqui. Pela ordem, pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Meu Deus do céu, eu estou me sentindo assim que eu estou em outro planeta. Estou em Marte, não é possível. Acho que nós estamos em outro planeta. Eu escutei Esperanto, outra língua. Nós temos que abrir a Copa do Mundo, está dizendo o vereador, a qualquer custo. Nem parece que é do Partido Comunista. Meu Deus do céu, é o Partido Comunista que defende a igualdade a todos. Mas, olha, não é possível. Eu estou vivo para escutar isso, mas que é bom ter dois ouvidos. Melhor para escutar mais do que falar, né? Mas é incrível. Então, o senhor vem aqui com esse discurso populista, querendo falar de clubes, que é importante. Importante é ter emprego. Importante é ter dignidade, cidadania, habitação, hospital, educação. Não, abrimos a Copa do Mundo, porque tem que abrir a Copa do Mundo ao custo que for. Um bilhão, dois bilhões, quinhentos bilhões. Isso nós não podemos aceitar. E, infelizmente, um país que se credencia a uma Copa do Mundo e a uma Olimpíada, tem que fazer a lição de casa. E o Brasil, infelizmente, não está fazendo a lição de casa. Não está construindo a infraestrutura necessária para receber um evento dessa magnitude. Não está construindo hotéis, não está aumentando a infraestrutura aeroportuária, não está aumentando a estrutura de rodovias, de transporte. Nem temos um transporte, digo, para a nossa população. Se o senhor quiser, o senhor vai comigo até o Terminal Varginha, às quatro e meia da manhã, o senhor vai ver como anda a população paulistana. O senhor vai ver como eles andam. Eles chegam que nem latado de sardinha. Esperam lá uma hora para pegar o ônibus. E o senhor vai me falar que temos que fazer a Copa do Mundo, a abertura. A abertura já estava certa. Eu estava aqui em São Paulo quando recebemos a delegação da FIFA, lá no Morumbi. E estava tudo certo. Tem o Paquembu. Paquembu é um ótimo estádio. Quer dar concessão para o Paquembu, para o Corinthians? Vamos fazer, vamos ver o que pode ser. Sabe quanto o Paquembu recebeu do Corinthians em 16 jogos desse ano? 800 mil reais só. Não paga nem a conta da limpeza. É dessa forma que nós vamos fazer justiça? É dessa forma que nós vamos construir um socialismo que o senhor deve defender? Dando dinheiro para a iniciativa privada? Pelo amor, senhor presidente. Eu tenho uma vergonha um discurso desse. Muito bem.